Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos chegando ao terceiro dia do IFC Brasil Digital. Gregolim, muita gente boa passando por esse palco, né? E hoje vai ser mais um show de conhecimento e informação. Nós teremos, Pant, conferencistas de sete países diferentes, tratando de desenvolvimento sustentável da pesca, sanidade, biossegurança, muita tecnologia, sistema raspo, produção intensiva, o controle do oxigênio na água, etc. Então, muita gente boa hoje no nosso palco. A gente tem um amigo que fala do mundo das águas, né? Do povo das águas. Esse é o povo das águas, mas de muitos oceanos e de muitos rios reunidos aqui no IFC Digital. E a gente tem convidado para começar aqui, ajudar a gente nessa mediação, né? Sim, exatamente. Nós temos o prazer de convidar o Cadu Carlos Eduardo, que é diretor de pesca da Secretaria da Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura. Prazer, Cadu. Bem-vindo, Cadu. Obrigado pela tua presença. Cadu vai nos acompanhar nesse debate, nesse painel, que tem tudo a ver com a tua área no Ministério da Agricultura. Exatamente. Gregolim, a todos, muito boa tarde. Um privilégio essa oportunidade aqui com vocês. Parabéns mais uma vez. Fique à vontade. Obrigado, hein? Obrigada. A gente quer a tua atenção e a tua mediação nesse assunto que vem na sequência aqui. O passado, presente e futuro da gestão pesqueira no Brasil e no mundo. Pra participar, nós temos dois convidados muito especiais. Johan Williams, que é assessor de pesca e gestão oceânica na Noruega. E Fábio Razin, nosso ídolo, professor, pesquisador da Universidade Federal do Pernambuco, Fábio Razin, que está com a gente. Uma figura respeitadíssima no mundo das águas, né? Com certeza. São dois ícones da gestão sustentável da pesca no mundo, eu diria, né? E nós teremos um vídeo agora pra apresentar, né? Primeiro a gente vai dar um boa tarde aqui pro Johan. Johan, boa tarde. Bem-vindo. Bom dia. Bem-vindo, Johan. Boa tarde. Prazer. Fábio, bem-vindo. Bem-vindo ao nosso IFC Digital. Bem-vindo. Fábio Razin, prazer. Bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Enorme prazer estar aqui. A gente se alegra demais com a tua presença e que você compartilhe com a gente esse teu conhecimento aí, que a gente sabe que tem bastante coisa pra contar pra gente aí sobre o futuro, né? Um pouco da história do presente, mas a gente quer saber muito do futuro dessa gestão pesqueira e da palavra que apareceu diversas vezes aqui, que foi sustentabilidade, né? Exatamente. É isso. Vamos rodar o vídeo? Eu acho que primeiro nós vamos falar com o Johan e aí depois a gente vai ter o vídeo. Ok. Neste momento, eu passo a palavra para Johan Williams, mestre em gestão pesqueira pela Universidade da Noruega. Por oito anos, foi chefe da divisão de pesca, aposentado do Ministério da Pesca, foi presidente do Comitê de Pesca da FAO e hoje é consultor em pesca e gestão oceânica da Will Fish, Noruega. Você é bem-vindo. Obrigado muito, e obrigado por convidar-me a falar na conferência. Eu me desculpe que eu não posso estar onde você está, mas é esse ano. Quando falo sobre pesca e gestão pesca, vamos só voltar para o primeiro passo. Isso é só nos lembrarmos o que isso é tudo sobre. O que nós fazemos, que afeta o mundo e oceânica. As far back as in 1608, a Dutch scientist wrote a book declaring that the seas could not be property of anyone because no nation could control it and no nation could exhaust the ocean's resources. A few years later, an Englishman was on the opposite position. He meant that the seas could be seen as a property because they can be subject to national control. This was in the time when it was ruled Britannia on the oceans. O mais importante é que ele falou que os recursos poderiam se exaurir, sim. Depois, um holandês, em 1702, chamado Cornelius van Birkensock, ele falou que uma nação só pode controlar o mar, realisticamente, se está próximo da costa. porque, na verdade, o canhão ia até uma certa distância, três milhas de limites. E é por isso que esse limite de três milhas conta até agora, porque era a distância que podia alcançar a vara de um canhão naquela época. Depois, nós vemos... Vamos chegar em 1930, quando a Conferência de Haia sobre Lei Internacional aconteceu, estabelecendo regras globais sobre a gestão das águas costeiras. E essas águas costeiras começaram a ser vistas como território soberano. Depois, nós tivemos, em 1958, uma conferência sobre leis, regulamentos dos mares e das Nações Unidas. E, nesse período, até a terceira conferência, que aconteceu em 1982, nesses anos, começaram esses acordos, os diferentes acordos. Então, em 1982, teve uma convenção e fez três afirmações, 12 milhas de mar, 200 milhas exclusivas de zona econômica e o direito à passagem. E um dos ganhadores de um concurso foi a Noruega. A Noruega aumentou a área sob a sua jurisdição em oito vezes, a área soberana da Noruega. Eu vou voltar e vou falar sobre alguns exemplos da Noruega. A Noruega conseguiu fazer isso. Em 1992, nós tivemos o evento do clima no Rio de Janeiro. Isso foi, na verdade, a primeira vez onde nós olhamos os oceanos como uma coisa que precisava ser cuidada, precisava ser protegida, não somente uma área onde a gente explora. O capítulo 17 foi seguido pela Conferência de Cancún sobre a pesca responsável. Foi no mesmo ano, em México, em 1992, essa conferência desenvolveu um código de conduta para pesca responsável. como nós podemos ver, foi um evento extremamente importante. E esse código de conduta configurou um arcabouço para como nós devemos fazer a gestão dos nossos oceanos e das nossas atividades oceânicas. Outro elemento bastante importante foi o Fishtock Agreement, o acordo para ter controle sobre essas zonas de 200 milhas, isso já não era o suficiente, porque era um... esse acordo foi, na verdade, uma coisa inovadora, porque os países concordaram em cooperar fora das áreas de 200 milhas. e esse código de conduta é a maior parte dos instrumentos internacionais e têm sido debatidos, têm sido concordados ou não, os acordos têm sido feitos. eu não vou ler, mas a soberania dos oceanos é muito importante levar em consideração, porque, como nós sabemos, tudo vai ser espelhado pelo oceano, como eu mostrei bem no início da apresentação. E tudo isso é muito importante para o uso futuro dos oceanos. Então, as negociações da biodiversidade das Nações Unidas e tudo o que agora está acontecendo com o acontecimento da pandemia. Um dos tópicos muito importantes nesse momento é o foco na poluição do plástico e as suas consequências na fecundidade e outros elementos vitais dos oceanos e dos mares. Aí, vamos agora para a Noruega. É inverno agora. Você precisa de um banho? Você precisa de um banho. aqui nós temos um debate nacional dos oceanos que se iniciou em 1608, como eu mostrei. A Noruega teve o primeiro registro de regulamentação da produção de pesca lá atrás em 800, no ano 800, onde teve uma lei que determinou que se você era pego pescando baleias, você tinha que pagar 40 marcos, era uma multa altíssima naquela época. Foi muito importante levar em conta que um país como a Noruega tinha regulamentos ou sempre teve regulamentos em relação à pesca. E, por causa disso, nós fomos um dos ganhadores quando o UFC foi estabelecido, desculpe, a economia, os valores da economia foram estabelecidos. Nós temos 70% de exportação, nós temos óleo, gás e pesca. É 35% do PIB e a nossa economia do oceano. Um exemplo que eu gostaria de dar, a produção de salmão na Noruega. Nós temos um crescimento controlado nessa indústria. é claro que é uma indústria que cresce, mas com limites para evitar doenças e outros problemas que os outros países têm enfrentado. Nós podemos ver o exemplo do Chile, que tem regulamentos mais liberais, um crescimento que foi muito grande, aí eles tiveram uma doença e esses regulamentos liberais vieram como consequência que teve uma queda enorme na indústria. Os pescadores na Noruega, aqui nós visualizamos que o número de pescadores na Noruega diminuiu substancialmente desde 1945. nós tínhamos 120 mil pescadores, hoje nós temos mais ou menos 14 mil. Durante o mesmo período, nós conseguimos aumentar e estabilizar a quantia da pesca. Isso acontece porque a quantidade de espécies maiores e esses números naturalmente vão flutuar. A gente não pode regular exatamente o número. Nós removemos todos os subsídios. Isso aqui, esse gráfico mostra a produtividade. Em 1945, a média era mais ou menos 7 toneladas, hoje são 210. e isso deu uma lucratividade muito grande para os barcos pesqueiros. E durante essa caminhada, os objetivos políticos da indústria pesqueira da Noruega, os objetivos mudaram. Em 1970, eram empregos e as áreas costeiras. Hoje, a gente foca na sustentabilidade ecológica. Isso é uma pré-condição para ter lucro e para contribuir com os empregos. Não é mais uma tarefa para a indústria, mas a gente contribui se a gente tiver a sustentabilidade ecológica e a lucratividade. O motivo pelo qual foi possível fazer isso sem nenhum custo social é que, nesse período, a Noruega teve um crescimento muito grande na economia. Então, todos os pescadores que pararam de pescar foram absorvidos em outras indústrias. então a Noruega provavelmente não é tanto um exemplo assim. Depois eu fiz agora um comparativo dos dois países e o Fábio agora vai falar um pouco. Muito obrigado. Obrigado. Fábio, por favor, avisa o Johan que eu vou estar traduzindo para o inglês para ele. Ok. Bem-vindo, Fábio. Fique à vontade. Muitíssimo obrigado. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Enquanto o Fábio prepara para fazer o compartilhamento de tela, a gente quer compartilhar uma informação importante. mais de 3 mil visualizações no IFC Digital 2020. A gente fica muito feliz. Mas um evento que já chega quase ao recorde de inscritos que a gente havia proposto, mas mais de 3 mil visualizações. Essa era a proposta, fazer com que o digital chegasse a todos os lugares, Rondônia, no Amazônia, no país inteiro, no extremo sul do país, em todos os lugares e muito principalmente aqui no Paraná também, as pessoas assistindo nas suas empresas, nas suas fazendas. Se você estiver assistindo o IFC Digital, faz um print de tela, marca a gente, posta, compartilha que você está aprendendo, que você está tendo a oportunidade de assistir Fábio vai lá, printa e compartilha, marca a gente, arroba IFC Brasil. Agora sim, a sua tela está ali. Perfeito. Posso começar então a apresentação? Sim, fica à vontade. Perfeitamente. Bom, dando continuidade à apresentação feita pelo Johan, eu vou tentar aqui resumir esse sobrevoo em relação à gestão pesqueira no mundo e no Brasil e claro, vou ser mais sucinto nos aspectos que o Johan já abordou, mas lembrando que temos apenas 15 minutos para fazer isso. Esse gráfico, acho que todos devem conhecer, a evolução da pesca no mundo, o importante é destacar nesse gráfico é a tendência bastante acelerada da pesca por captura até o início da década de 90 e uma estabilização a partir daí que nos mostra claramente que o potencial sustentável dos oceanos de produção de pescado através da captura já chegou no teto. Nós não vamos conseguir ampliar a produção de pescado por captura e a partir, portanto, do início da década de 90, o crescimento da produção mundial de pescado continuou, mas mantido pela aquicultura que já responde por mais da metade de todo pescado consumido pela humanidade. Em relação à condição dos estoques, que é, obviamente, a forma mais objetiva de nós avaliarmos o quão eficiente a gestão pesqueira tem sido no mundo. nós temos esse gráfico que mostra as diferentes proporções dos estoques sub-explotados, explotados no limite do rendimento máximo sustentável e sobrepescados que é essa faixa laranjada. E a gente percebe que os estoques sub-explotados saíram aí de perto de 40% para 6% apenas atualmente, reforçando a informação que nós deduzimos da figura anterior, que nós já chegamos exatamente no limite da sustentabilidade na capacidade produtiva dos oceanos. Já considerando-se os estoques plenamente explotados, ou seja, os estoques que estão sendo explotados no limite do rendimento máximo sustentável, portanto, de forma sustentável, a gente percebe que esse percentual que somado com os estoques sub-explotados eram próximos de 90%, eles se reduziram até 75% e hoje esses estoques plenamente explotados representam cerca de 60%. Então, se nós somarmos os estoques sub-explotados e os estoques plenamente explotados, nós concluímos que cerca de dois terços dos estoques pesqueiros mundiais estão em boas condições, estão sendo adequadamente ordenados. Não apenas isso, nós percebemos também uma mudança nessa tendência a partir de 1995. É claro que isso não significa que não haja problemas na gestão pesqueira mundial na medida em que nós temos um terço dos estoques pesqueiros sobre-explotados, mas essa figura e esses dados claramente nos mostram que há uma tendência de estabilização e não de agravamento na condição da explotação dos estoques pesqueiros mundiais, diferentemente do que a gente costuma escutar na mídia, inclusive em alguns trabalhos científicos. Existe esse paper bastante famoso de Worm e seus colaboradores que afirmaram que a pesca comercial, todas as espécies pescadas comercialmente, os seus estoques colapsariam em 2048, evidentemente não é isso que nós vemos nessa figura que aqui trazemos. O que é que mudou a partir de 1995 para mudar aquela tendência foi o que o Johan já nos trouxe, ou seja, a mudança no enquadramento jurídico internacional inicialmente a partir da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que tem toda uma sessão estabelecendo as regras para a explotação dos recursos vivos no mar, lembrando que até a entrada em vigor da Convenmar que ocorreu em novembro de 94, portanto já praticamente em 1995, não havia um único instrumento regulando do nível no cenário internacional a atividade pesqueira. Hoje nós temos mais de 30 instrumentos incluindo instrumentos vinculantes e não vinculantes como postulou o Johan. Nós vemos também que por conta da Convenmar por exemplo, nós tivemos o desenvolvimento do programa Revisei entre 1995 e 2005, que foi o maior programa de ciências do mar jamais realizado, jamais desenvolvido no Brasil. Além da Convenmar também trazer outros artigos como 64 e 118 que estabelecem a obrigação de todos os países que capturam espécies no alto mar que compartilham esses recursos pesqueiros de cooperarem na gestão desses recursos. Subsequentemente nós tivemos o Acordo de Nova York que foi negociado também em 1995 que introduziu um enfoque precautório e um enfoque ecossistêmico por exemplo na gestão pesqueira internacional através de um instrumento vinculante e que traz consigo também a parte 7 que estabelece os requerimentos especiais dos países em desenvolvimento que foram particularmente importantes para os avanços que o Brasil teve por exemplo no âmbito da ICAT na expansão das suas cotas de captura. Tivemos também o código de conduta da FAO para uma pesca responsável os vários planos internacionais de ação e os outros muitos acordos que se seguiram a esteia do código como é o caso mais recente do acordo da FAO para medidas de estado porto do acordo da FAO sobre pesca artesanal e de pequena escala e de muitos outros. Bom, esse arcabouço jurídico ele é implementado através de um sistema internacional de governança que começa na Assembleia Geral das Nações Unidas através das suas resoluções sobre pesca sustentável é implementado de forma internacional global através do comitê de pesca da FAO que é de pesca e aquicultura obviamente foi criado em 1965 e continua sendo até hoje o principal fórum global intergovernamental onde os problemas da pesca e da aquicultura no mundo são examinados discutidos e resolvidos pela comunidade internacional abaixo da FAO no nível já regional nós temos as várias organizações regionais de ordenamento pesqueiro hoje são mais de 50 5 das quais encontram-se dedicadas exclusivamente a pesca dos atuns e espécies afins o Brasil participa da ICAT e da CAMELAR que é a convenção para a conservação dos recursos marinhos do Oceano Antártico deveríamos também participar da CCSBT que é a comissão para a conservação do atum azul do sul mas não somos ainda parte da CCSBT então nós temos hoje praticamente todo o mapa mundo coberto por organizações regionais de ordenamento pesqueiro entretanto com algumas lacunas importantes e graves como é exatamente o caso do sudoeste atlântico da costa brasileira argentina e uruguai onde não existe ainda uma organização regional de pesca e que seria extremamente importante para regulamentar para regular para controlar a pesca em águas internacionais nessa região da mesma forma que nós temos do outro lado do Atlântico a SIAFO a Sautista Atlantic Fishers Organization nós deveríamos ter também a SUAF ressalto nesse contexto internacional a importância do processo atualmente em curso de negociação do BBNJ que é biodiversidade além da jurisdição nacional em que existe uma discussão em curso muito importante se os recursos pesqueiros devem ou não ser incluídos e acho que a partir desse entendimento que nós já temos do ponto de vista do enquadramento jurídico internacional e da governança internacional pelo menos para mim me parece bastante claro que não há necessidade de instrumentos adicionais nem muito menos há necessidade de nós substituirmos o regime que já existe para o novo regime que nós precisamos fazer para segurarmos uma gestão eficiente dos recursos pesqueiros no âmbito internacional é fortalecermos as organizações regionais de ordenamento pesqueiro como eu disse cinco delas são dedicadas especificamente a pesca de atuns e claro a que mais nos interessa é a ICAT a Comissão Internacional para a Conservação do Atum Atlântico como é que esses estoques ordenados por essas organizações como é que estão esses estoques de uma maneira geral aqui nós temos uma visão dos estoques das organizações regionais de ordenamento da pesca de atum daquelas cinco a gente percebe claramente se nós observarmos a biomassa desses estoques em anos recentes particularmente a partir de 2014 os estoques que estão numa condição intermediária e saudável saíram de 60 para 80% mas o que é ainda mais importante é a mortalidade por pesca que se encontrava cerca de 30% no nível saudável saltou para perto de 80% também nesse mesmo período isso significa que essas organizações elas estão aprimorando seus mecanismos de gestão estão fazendo isso de várias maneiras várias delas estão reformulando as suas convenções como é o caso da ICAT por exemplo que adotou no ano passado a sua nova convenção e estão também adotando medidas novas de gestão como é o caso das regras de controle de captura e dos sistemas de avaliação de estratégias de gestão chamado de management strategy evaluation que contribui para despolitizar o processo decisório e assim assegurar uma gestão muito mais eficiente se nós observarmos os estoques e aqui o exemplo da ICAT foi fundada no Rio de Janeiro com 17 países quase que sua sede ia ser no Recife mas terminou sendo em Madrid na Espanha tem em 2020 54 anos e conta atualmente com mais de 50 membros se nós observarmos a condição dos 12 principais estoques ordenados pela ICAT a gente tem aqui a captura máxima permitida a captura atual RMS que é o rendimento máximo sustentável e a condição atual da biomassa em relação a biomassa necessária para segurar o rendimento máximo sustentável esse número portanto idealmente deve estar acima de 1 e a gente vê que a maioria está no verde acima de 1 temos a exceção do Espadarte do Atlântico Sul e do Agulhão Branco mas a mortalidade por pesca que a última coluna está abaixo de 1 nesse caso significa que o estoque não está mais sofrendo sobrepesca e portanto tem uma tendência de recuperar e desses 12 estoques consequentemente nós temos 12 dois estoques com problema o Agulhão Negro que tem uma captura muito reduzida da ordem de 1.500 toneladas é uma fauna acompanhante e o estoque que de fato nós temos hoje um grande problema de gestão na ICAT é o estoque da Alba Cora Bandolim e o Brasil tem sido inclusive foi um dos responsáveis por essa crise da Alba Cora Bandolim porque crescemos as nossas capturas e houve uma deflagração de um processo bastante tenso que ainda continua de negociação no intuito de se conseguir acordar novas cotas de captura que garantam o direito a países como o Brasil de desenvolverem a sua pesca oceânica então de uma maneira geral a situação dos estoques ordenados pela ICAT portanto não é uma situação negativa não é uma situação de falta de gestão com algumas exceções importantes motivadas pelas disputas entre os países membros por cotas de captura como eu acabei de mencionar no caso da Alba Cora Bandolim as organizações estão fazendo um bom trabalho em relação à conservação dos estoques pesqueiros que elas ordenam não somente das especial mas também da fauna acompanhante destacando nesse sentido que desde 2007 a ICAT tem adotado uma série de medidas de ordenamento para a proteção dos tubarões das tartarugas e das aves marinhas ressaltando também nesse contexto que o Brasil foi e continua sendo um dos líderes nesse processo de proteção da fauna acompanhante no âmbito da ICAT se nós formos aos países desenvolvidos nós vamos ver que por exemplo o índice de saúde dos estoques nos Estados Unidos de 2000 para 2017 praticamente dobrou ou seja os estoques estão muito bem obrigados a situação na Austrália também só tem melhorado nos últimos 10 anos na Noruega nós vemos a situação dos estoques demensais e pelágicos as biomassas só tem aumentado na verdade nós tivemos recentemente o recorde histórico na biomassa de bacalhau chegando perto de 2 milhões de toneladas a biomassa do estoque desovante o que isso nos mostra os países desenvolvidos em geral também estão fazendo um ótimo trabalho em relação à sustentabilidade da sua pesca e à conservação dos seus estoques pesqueiros então se a gente volta para aquela figura inicial a pergunta que se impõe é ué onde é que está o problema então para que essa situação não esteja melhor do que aparece e aí a gente chega na situação dos estoques nos países em desenvolvimento começando pelo exemplo do Brasil qual a situação atual dos estoques pesqueiros no país nós não temos a menor ideia exceto por algumas poucas exceções que cabem nos dedos de uma mão então a conclusão é a crise de gestão dos recursos pesqueiros mundiais é hoje cada vez mais um problema confinado aos países em desenvolvimento e o que caracteriza um país subdesenvolvido não é portanto o seu PIB nem o seu IDH mas a fragilidade de suas instituições e para a gente entender o que é essa fragilidade vamos observar muito rapidamente aqui o que foi a gestão pesqueira do Brasil desde a extinção da SUDEP em 1989 a gestão foi primeiro transferida para o IBAMA dez anos depois em 98 a gestão foi subdividida entre duas instituições e aí nós inauguramos o modelo de gestão que eu gosto de dizer que é um modelo esquizofrênico com dupla personalidade que perdurou até 2019 até o ano passado e claro como todo mundo sabe cachorro que tem dois donos morre de fome e o setor pesqueiro nacional se tornou refém de uma disputa institucional que perdurou nos últimos 20 anos causando uma paralisia que teve efeitos extremamente deletérios para a gestão pesqueira e para a realidade do setor pesqueiro nacional depois da criação do departamento de pesca e agricultura no mapa a gestão foi para a CEAP para a Secretaria de Agricultura e Pesca na Presidência da República de lá voltou para o mapa desculpe se transformou em Ministério da Pesca em 2015 o Ministério foi extinto a Secretaria voltou para o mapa depois foi para o MEDIC depois voltou para a Presidência da República e no último movimento voltou novamente para o mapa então se nós acho que essa figura mostra de maneira bastante clara o que é que significa a palavra fragilidade institucional então pelo menos em 2019 chegou ao fim a gestão esquizofrênica do setor pesqueiro nacional depois de 20 anos de paralisia em que a responsabilidade institucional pela gestão do setor pesqueiro voltou a pertencer a uma única instituição o que caracteriza portanto o país subdesenvolvido mais uma vez não é o seu PIB nem o seu IDH mas a fragilidade de suas instituições qual o segredo para uma gestão pesqueira eficiente monitoramento das capturas do esforço de pesca que é uma estatística pesqueira minimamente decente lembrando que no Brasil nós não temos estatística pesqueira há mais de 10 anos hoje nós temos alguns estados com estatística pesqueira através de uma iniciativa pontual em razão das compensações ambientais da agência nacional do petróleo que pode se descontinuar a qualquer momento mas não temos um projeto nacional de estatística pesqueira o monitoramento contínuo com a avaliação periódica dos estoques algo que nós não fazemos há muitos anos estamos talvez fazendo com a tainha talvez com a sardinha mas de maneira muito pontual e sobretudo a necessidade de uma gestão participativa fundamentada e isso é o futuro da gestão pesqueira no Brasil a gente pode dizer que é futuro porque na verdade no mundo isso já é passado porque esse entendimento já existe há décadas de que só é possível uma gestão pesqueira eficiente através da aplicação da abordagem ecossistêmica com a participação de todos os atores envolvidos na atividade fundamentada em planos de gestão da pesca com regras de controle de captura e sistemas de avaliação de estratégias de gestão que é o que se faz hoje de mais moderno no mundo inteiro qual a situação atual da gestão pesqueira nacional bom como eu disse houve um grande avanço na medida em que a pesca voltou a gestão institucional da pesca voltou a ser centralizada em um único órgão mas o fato a realidade é que a secretaria ainda tem um imenso passivo a ser vencido de 20 anos de paralisia em razão dessa disputa institucional e de 5 anos praticamente desde a extinção do Ministério da Pesca em que o setor foi praticamente quase que completamente abandonado um breve retrato fornecido pela própria SAP nós temos hoje mais de 300 convênios sem prestação de contas 30 mil judicializações 200 processos administrativos inúmeras ações judiciais que cotidianamente dificultam o trabalho do seu corpo técnico é que foi juntamente com a infraestrutura e o orçamento reduzidos a menos de 10% do que eram na época do Ministério da Pesca por exemplo além claro de toda a memória institucional e documental comprometida apesar disso tudo a secretaria está com as prioridades corretas e eu vou destacar aqui as que eu considero mais importantes que são primeiro a reestruturação do CIS-RGP e o Cadu está diretamente envolvido nesse esforço essa é uma das iniciativas de maior importância não menos importante do que a mais importante de todas elas que é a reconstrução da estatística pesqueira nacional que inclui a recuperação digitalização de mapas de bordo mas uma iniciativa de extrema importância recente da SAP que foi a introdução dos mapas de bordo eletrônicos absolutamente fundamental e a implementação através da renovação do renascimento dos comitês permanentes de gestão que foram desconstruídos e que não foram ainda reconstruídos e essa deve certamente ser uma das principais prioridades da gestão pesqueira nacional então as prioridades estão corretas e portanto há esperança mas há um enorme trabalho ainda a ser desenvolvido e infelizmente nós já não temos mais tanto tempo assim é preciso que se reconheça que quase dois anos já se passaram e nós não temos ainda infelizmente uma estatística pesqueira por exemplo implantada no nível nacional nenhuma sinalização de como isso vai acontecer então é preciso já que haja que essa questão seja tratada com uma maior urgência era isso que eu tinha para apresentar portanto e muito obrigado agradeço ficamos aqui com as perguntas pedindo perdão aí por ter avançado cinco minutos no meu tempo é realmente um desafio e tem perguntas muito obrigado e temos perguntas obrigado Fabio Azim obrigado Iorron dizer equipante que o Fabio Azim é um especialista renomado foi presidente do ICAT que é o Comitê de Gestão da Pesca de Atum no Atlântico Sul o Felipe Matiz acompanhou tudo isso e o Iorron é uma referência mundial em termos de gestão e vocês trazem uma notícia muito interessante os estoques estão sendo recuperados que era uma preocupação de todos os fóruns internacionais que nós participávamos eu quero fazer uma pergunta Pante além de uma eficiente gestão quais os instrumentos que vocês consideram determinantes nesse processo de recuperação de estoques por exemplo do bacalhau no norte o sistema por exemplo de pesca por cotas ou por licenças essa visão mais sistêmica de gestão gostaria que fizesse um comentário a seguir e o Cadu depois tem também perguntas eu vou deixar que o Iorron como apresentou primeiro responda e seguinte eu complemento a resposta do Iorron poderiam repetir a pergunta do you hear me the question was what can be well Gregorio was very satisfied to see that in at least developed countries and in the regional fishers management organizations there is a trend of stock recovery and what management measures have been adopted that has have resulted in this trend like the code in the Barents Sea the Norwegian code who has recovered quite significantly and he asks if the quota system is at the heart of these measures I would say at the heart of the system is that for 120 years we have these considerations what makes with that the nation receive conseils independent and exploration pesky atlantico norte o outro elemento importante para isso é que existe uma cooperação muito boa entre a noruega e a rússia com relação aos estoques com base nisso temos um acordo entre a rússia e a noruega temos um sistema com licenças limites temos cotas específicas e utilizamos muito dinheiro para ter controles supervisão e multas altíssimas podemos até confiscar barcos se as regulamentações forem violadas então nós temos uma regulamentação muito forte um sistema de licenças e cotas e também controle e supervisão muito claras ok Fábio bom sim eu acho que o segredo Gregolinha está exatamente naquele tripé que eu mostrei em um dos meus últimos slides o primeiro desses tripés é a estatística pesqueira você precisa saber o quanto está sendo pescado e com qual esforço de pesca essa é a primeira base desse tripé a segunda base desse tripé é uma avaliação periódica dos estoques pesqueiros com base nas informações de uma estatística pesqueira adequada você pode aplicar modelos matemáticos e avaliar a condição dos estoques e a partir da avaliação dos estoques entra o terceiro tripé que é a definição da quantidade máxima que pode ser capturada a captura máxima permitida e essa definição ela deve ser acompanhada de regras de controle de captura o que isso significa significa que essas regras são independentes do processo político ou seja se o estoque tiver 10% abaixo do ideal você vai ter uma regra que vai dizer nesse caso você tem que estabelecer essa captura máxima 20% acima do nível necessário para segurar o rendimento máximo sustentável então essas regras são pré-definidas no que a gente chama de sistema de avaliação de estratégias de gestão com isso nós temos a condição de definir qual é a captura máxima permitida que também só funcionará se ela for distribuída por cotas de captura e aí você pode ter de cotas para o setor por exemplo estabelecer uma parte das capturas para pesca artesanal outra para pesca industrial até cotas individuais por embarcações que vão pescar e claro para que essas cotas funcionem você volta ao primeiro tripé a necessidade de uma estatística pesqueira eficiente que assegure um acompanhamento adequado das capturas que estão sendo realizadas então esse tripé é a base de todo o sistema de gestão pesqueira eficiente no mundo inteiro é claro que você precisa de um braço de cumprimento ou seja de assegurar que haja uma fiscalização adequada mas hoje cada vez mais a gente entende que muito mais do que uma fiscalização ostensiva o que garante o cumprimento das medidas de gestão é a plena participação do setor pesqueiro de todos os atores envolvidos na atividade pesqueira no processo decisório os próprios pescadores e pescadoras tem que ser responsáveis pelas decisões que tomam porque essa é a única forma de eles compreenderem e se tornarem corresponsáveis pela gestão e também devem ser inclusos inseridos no processo de monitoramento dessas capturas através de uma gestão pesqueira plenamente participativa esse é no meu entendimento o segredo para nós assegurarmos uma gestão pesqueira eficiente obrigado Fábio para fazer isso no Brasil é muito mais complicado do que na Noruega porque a regulamentação vai ser mais complicada talvez vocês consigam fazer isso para sardinhas ok ok muito obrigada obrigado temos um comentário do Cadu que é o nosso diretor de pesca Johan eu queria uma consideração sua sobre essa tendência de acaba que a governança ela reflete em uma condição de estoque e essa condição de estoque tem cada vez mais sido cobrada comercialmente através de certificações como você vê isso como está colocado isso uma recente decisão de talvez reconsiderar a certificação dos estoques de areng na Noruega no Atlântico Norte sim 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 é recente nós estamos reconsiderando a certificação e na minha opinião isso está correto porque esses estoques foram feitos através de pesca sustentável já há muitos anos e muitos partidos que compartilham essa pesca não conseguem concordar com relação a sua localização é por isso que estamos reconsiderando ok muito obrigada 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 desculpe pelo tempo limitado tem muito conhecimento muita informação aí um grande abraço esperamos o iohan no brasil para a gente comer um bom peixe aqui muito obrigada obrigada a todos nós vamos agora conferir as novidades as tecnologias dos nossos patrocinadores e voltamos num instante só obrigada